A loira do crime. Esta é Maria Carolina Almeida Coelho, 25 anos. A jovem, apesar de nesta foto estar morena, é conhecida no Maranhão como a loira do crime. Provavelmente vira e mexe e pinta o cabelo de loiro. A criminosa é muito conhecida na terra natal. Veio para Goiás fugindo da justiça. Ela tem pelo menos 10 passagens pela polícia. A mesa possui passagens por homicídio, dano, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre outros crimes. Para prender a loira do crime, a polícia civil goiana contou com o apoio das polícias civis do Tocantins e Maranhão. No dia 6 de julho, Lindomar Modesto desapareceu. No dia 7, o carro dele foi visto na travessia de Balsa, da cidade de Filadélfia, no Tocantins, para Carolina, no Maranhão. A investigação avançou quando se descobriu que uma mulher conduzia o veículo. Verificou-se que o veículo da vítima estava se deslocando, sendo conduzido por uma pessoa do sexo feminino, em direção à região norte do país. A partir daí, passados alguns dias, o veículo foi abandonado e localizado na cidade de Carolina, no Maranhão, sendo mesmo isolado, realizado uma perícia e obtido alguns elementos de informações. Dando continuidade aqui em Aparecida, realizamos várias investigações de diligências, localizamos onde o corpo da vítima estava enterrado. Os indícios levaram a polícia até esta casa, aqui no Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia. No dia 12 de julho, a polícia vem até o local. Como vocês podem ver, é uma área bem afastada. Do lado de lá, é essa área sem uso, baldia, só tem setores para lá e a gente pode ver que tem várias matas. Aqui é um local bem afastado, olha lá. Do lado de lá, aqui pega uma rua sem ser de asfalto, uma área pública abandonada, baldia, onde muitas pessoas às vezes até depositam lixo. Olha aqui, o resto de algum móvel queimado, enfim, é uma área muito afastada. A polícia desconfiava que esta casa aqui, este imóvel, era o último local visitado por Lindomar Modesto. Ele estaria talvez em um relacionamento com uma mulher chamada Maria Carolina Almeida Coelho. 25 anos, Maria Carolina, uma velha conhecida da polícia no estado do Maranhão, desde quando era menor de idade. Várias passagens, depois ficou maior e continuou a delinquir, continuou a cometer crimes. Neste local, ela moraria, uma casa alugada há cerca de três meses. Aqui, Lindomar Modesto teria chegado pela última vez. Quando ele desapareceu, teria saído para trabalhar e aí a família perdeu o contato com ele ali no meio da tarde, por volta das quatro e meia. Ele, muito conhecido aqui em Aparecida de Goiânia. Todos os indícios levavam a este imóvel. A polícia consegue chegar ao local. O local que, inclusive, já está sendo ocupado por outros moradores. Douglas Felipe vai vir aqui comigo? Nós vamos vir pelo fundo, por essa rua de terra, para a gente ter uma melhor noção disso aqui. Inclusive, aqui nessa região, em vários locais, pichações com siglas de facções criminosas. Aí você vê, aqui também. E a gente consegue ver que é um imóvel grande. A construção é na frente e na parte de trás, como muitas casas aqui em Goiás, o quintal. Ali a gente vê o pé de manga. E bem perto desse pé de manga, a polícia, ao adentrar a casa, encontra ali uma terra mexida, parecendo ser, talvez, até uma cova rasa. E era nesse local, como mostram as imagens, que estava enterrado um corpo, a mais ou menos um metro e meio do solo, um buraco de mais ou menos um metro e meio. Esse corpo é levado e a análise mostra que seria, sim, Lindomar Modesto. Diante disso, a polícia começa uma busca pela suspeita, Maria Carolina Almeida Coelho, maranhense da cidade de Carolina. A polícia inicia essas buscas e acredita que ela tinha um comparsa nessa morte, neste crime de latrocínio, que é o roubo com resultado morte. O roubo que alguém acaba morrendo. Neste caso, eles teriam roubado o carro de Lindomar Modesto, que foi encontrado na cidade de Carolina, no Maranhão. A polícia segue em buscas. E na capital do estado, São Luís do Maranhão, Maria Carolina é encontrada e presa. A polícia do Maranhão disse que ela teria falado em depoimento que Lindomar teria, eles estariam ali bebendo aqui neste local, naquela tarde, quando ele desapareceu, e que aí o companheiro dela, o comparsa dela, teria saído para comprar mais cerveja e Lindomar teria tentado chegar perto dela, ali, teria tentado, segundo ela, abusar dela, mas esse papo não colou nem com a polícia do Maranhão, nem com a polícia do estado de Goiás. Acredita-se, sim, que ela, Maria Carolina Almeida Coelho, 25 anos, e o comparsa que aparece na foto e é procurado pela polícia, que eles teriam matado Lindomar com o intuito de roubar o carro dele. O outro coautor está procurado e encontra-se foragido. Qualquer informação, a polícia civil está na sua procura. Lindomar era muito querido em Aparecida. Lindomar foi amigo meu de infância, estudamos junto, muito bom, muito honesto. A família está extremamente abalada. Ele tinha dois filhos. Ele sempre foi muito amável, gostava de abraçar, de estar perto. Meu pai está fazendo muita falta. Ele é um grande homem, trabalhador, professor, tanto em colégio, tanto para a vida. Amo muito meu pai. Lindomar não estava mais casado, mas tinha boa relação com a ex-mulher. Era uma pessoa carinhosa, carismática, era uma pessoa comunicativa. Não tinha pessoas estranhas para ele, porque ele sabia entrar e sair de qualquer lugar. Ele era uma pessoa, um pai exemplar. A loira do crime, Maria Carolina Almeida Coelho, vai responder por mais este ato criminoso. Por ter tentado matar Lindomar Modesto para roubar. Foi obtida a informação que o mesmo, um dia antes, havia guardado no interior do veículo uma quantia significativa de dinheiro em espécie, conforme a declaração de testemunha. Sendo então possível que ela tenha ceifado a vida da vítima para subtração desse valor e bem como se traiu o veículo para utilizar como mecanismo de fuga. Ela está à disposição da justiça e deve ser encaminhada para a unidade prisional de Pedrinhas, no Maranhão, pelo menos por enquanto. Ela está à disposição agora do Poder Judiciário e possivelmente, posteriormente, nós queremos saber se ela ficará custodiada lá por vários crimes que ela tem lá ou será transportada para o Estado de Graça para cumprir a pena aqui.